Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Hoje a gente vai ter uma entrevista especial e também vamos falar sobre um jogo muito especial a respeito do Resident Evil Remake. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor e estou aqui com... Monique Alves! Tudo bom, Moniz? A gente está com saudade de você. É, pois é. Estou tendo que participar só por áudio, né? Por causa da minha internet, mas... Mas eu estou aqui. Estou tentando, gente. Estamos tentando sobreviver, estamos. Exatamente. A gente está com uma entrevista aqui muito bacana com o Bruno Killer Chinok. E aí, galera. Tudo bem? Tudo bom, Bruno? Como é que você está? Tudo bem, Pedro. Um dos mais influentes pro-players de jogos de luta. A gente vai falar muito sobre isso. E também vamos falar de Resident Evil 2 Remake. Vamos falar das novidades, incluindo aí uma revelação da Netflix. E a gente vai falar sobre todos esses assuntos. Gabriel, gosta de Mortal Kombat, Gabriel? Pode falar um pouquinho, se você quiser. Ou você era da turma do Street Fighter? Não, eu sou da turma do Mortal Kombat. Olha aí! Não, curto o Street Fighter. Ele te dá uma surra, tá? Não, imagino. Eu passei por ali, eu vi os caras jogando ali. A gente senta ali pra brincar. Exatamente. E não pra humilhar. Eles dão brutality, fatality. Já era nós, entendeu? Não, e eu jogo assim. Pulo, pulo, chuto. Acho divertido. Hadouken, mas eu não sei fazer essas... É, Hadouken é do Street Fighter. Não, sim. Poderzinho, foguinho, mas eu não sei dar esses... E você, Monique, você gosta de Mortal Kombat? Eu gosto. Na verdade, Mortal Kombat era meu jogo preferido até sair o Resident Evil. Olha aí. Então tá tudo certo. Tá todo mundo em casa hoje. Eu gosto muito de Injustice também. É o Mortal Kombat para noobs. Então a gente vai falar um pouquinho sobre todos esses jogos. Sobe o som, Gabriel. Mandei aí os links pra vocês compartilharem. Bom, antes de ir pra entrevista com o Bruno, o Bruno tem muito assunto pra falar com a gente. Vai falar sobre as competições, porque jogos de luta, pra quem conhece, tem o Evo, que é a competição de jogos de luta mais famosa do mundo. A gente vai falar bastante sobre ele. Mas antes, vamos pro giro de notícias com a Monique Alves. Isso aí, temos duas notícias aí sobre Resident Evil. Na verdade, Resident Evil parece que não para, né? Eu não tô vivendo, gente. Porque tá complicada a coisa. Monique, a sua vida é Resident Evil. Exato. E aí, não tá indo. Gente, eu não tô conseguindo viver. Eu não tô conseguindo nem fazer minha unha na manicure. Minhas unhas estão tudo comidas aqui, porque tá tenso o negócio. Mas conta pra gente o que a Capiton tá reservando pra gente. Eles estão surfando na onda. Eu ouvi dizer que foram três milhões já, né? Sim, já tem três milhões de pessoas jogando Resident Evil 2 Remake. Eu acho que isso é uma grande amostra do sucesso do jogo aí. Eu até fiz análise, né? A gente passou aqui no programa na semana passada. E eu fiz uma análise com spoilers também. Postei no meu canal, né? O jogo, ele não é perfeito, mas ele tecnicamente é muito bom. Então, se você não jogou, jogue. E em fevereiro, no dia 15 de fevereiro, vai chegar mais um conteúdo extra. Que é um minigame chamado The Ghost Survivors. São os sobreviventes fantasma. E vai ser gratuito, tá? Não se preocupem, vai ser gratuito. E nós vamos ter três histórias de três personagens que fizeram figuração no jogo, né? Opa! O primeiro é o Robert Kendo, que é o dono daquela loja de armas. A gente vai ter também a filha do prefeito, que agora tem nome. Ela não é mais só a filha do prefeito. É a Katherine Warren. E de um soldado da USS, da Umbrella, né? Que não é o Hank, né? No caso, é outro soldado. E aí, a gente vai ter três capítulos que são o No Time to Mourne. Que é meio, tipo, sem tempo pra luto, né? Tem o Runaway, que é com a filha do prefeito. E tem o Forgotten Soldier, que é com esse soldado da USS. Só que assim, no tweet do perfil oficial da Capo, eles disseram que eram histórias what if. Então, bem provável que não sejam canônicas. Vocês estejam lá pra enfeitar, sabe? Só pra… Mas assim, parando pra pensar em todos os problemas de narrativa que esse jogo tem, eu nem esquento mais a minha cabeça com nada. Você acha que eles fizeram um revisionismo meio forçado, um pouco? Eu achei que eles não se dedicaram na história. Eu acho que eles… Assim, a cada jogo de Resident Evil que passa, tirando os revelations que eles terceirizam, né? O roteirista. Dá pra perceber que a Capcom não tem controle e conhecimento nenhum da história dos jogos. Da cronologia da série. Tá ignorando a lore, basicamente. Basicamente, ela não tá nem aí. É, de uma certa forma, talvez o que esteja faltando é um roteirista que amarre os pontos, né? Ou, enfim, sei lá. É que o X de Becânia me saiu no meio, né? É, eu só acho que precisava ter uma pessoa que fizesse a consultoria da parte da história. E eles não têm. Deu pra perceber que eles querem botar, tipo, o cara que fazia modelagem de criatura pra escrever história. Não rola. Não, não faz sentido. É interessante você falar isso, porque eu vi as resenhas, né? Vi a sua também, obviamente, a mais completa do Brasil. Mas o pessoal tava falando muito bem, né? Falou, nossa, é melhor que o original, o clima é todo perfeito e tal. Mas, de uma certa forma, o que você fala faz muito sentido. Porque como eles ficaram tão focados em fazer aquela gameplay realista e mudar também algumas coisas, porque o jogo precisava ser atualizado de uma certa forma. Se você atualiza sem ter critério nenhum, a história se perde, né? É, eu acho assim, sabe? Tipo, assim, óbvio que tecnicamente ele é muito melhor do que o original. É óbvio, gente. A gente tá comparando um jogo de 21 anos atrás com um novo. De 98. Sabe, não faz sentido a gente fazer essa comparação. Agora, em questão de história, desculpa. Mas o original deixa o remake no chinelo. Porque o remake, ele meio que fez um resumão de toda a história. E eu achei a Aida... A Aida é uma personagem enigmática. Mas eu achei ela muito escrota nesse remake, né? É, eu achei a Aida... A história dela, infelizmente, eles estragaram a história dela. Porque o canônico, né? Seria ela morrer tentando salvar o Leon, né? E ela morre nessa queda, numa queda... Sei lá, acho que ela caiu num buraco de minhoca. E foi parar lá na China e depois voltou pro laboratório pra jogar o lança-mísseis pro Leon. Faz sentido nenhum. Pois é, gente. Roteiristas, melhorem o roteiro dos games. Principalmente num jogo de auto-orçamento. Enfim, vamos falando aí sobre as principais notícias de hoje. Sobe o som, Gabriel Pazot. Monique, outra pergunta. A gente tem uma novidade da Netflix, né? Isso. Então, assim, não é nada... No básico. Não é nada bombástico e também não é nada, assim, que a Netflix confirmou, né? Tem um site gringo chamado Deadline. E esse site disse que conseguiu a informação com exclusividade de que Resident Evil vai virar série mesmo, que vai virar uma série original da Netflix. Mas, assim, por enquanto não tem informação sobre roteiro, sobre elenco, nada disso. Eles ainda estão procurando um showrunner, ainda. A gente está muito no comecinho, né? E a gente também sabe que parece que a produtora alemã, que é a constante em filme, e é a mesma que cuidava dos filmes live action com a Mila Jovovich, e é uma divisão da Sony Pictures, é a que está encabeçando o projeto. Mas, além dessa série da Netflix, a gente vai ter também o reboot cinematográfico, tá? Aquele que estava envolvido o James Wan, depois o James Wan falou que não estava mais no rolê. Esse também vai rolar, vai acontecer. E o roteirista dele é o cara que fez o Death Note do Netflix. E ele também está fazendo o reboot cinematográfico do Mortal Kombat, né? É o Greg Russo, e a direção é do Joannis Roberts, que ele tem um certo históricozinho, assim, com filmes de suspense e tal. Então, eu acho que é uma boa escolha. Agora, esse... Eu não sei, eu acho que o roteirista, ele está com a pena de Mortal Kombat, né? Eu não sei o que que sai. A gente não pode falar nada até sair alguma coisa, né? Exatamente. Por enquanto, a especulação. Você está esperando esse Mortal Kombat, Bruno? Cara, eu estou, mas como ela disse, a gente não tem muitas informações. Eu sei que o diretor parece que é o mesmo que dirigiu o Aquaman. Então, tipo, já tem uma ideia boa dele. Mas vamos ver quando sair mais algumas informações a mais, né? É, tem que esperar. Infelizmente, games não tem uma reputação muito boa no filme, né? Tudo ruim. Mas eu acho que não pode tentar. A Netflix teve uma empreitada muito interessante, mas era uma animação, que foi o Castlevania. O Castlevania ficou muito bom. Ficou, enfim, pegou toda... Pegou o que os fãs queriam, pegou uma história que eles jogavam muito interessante, deu um mashup lá e deu certo. Enfim, a gente... Estou torcendo aí pela Netflix, mas a Netflix também está entrando num processo de piloto automático que está me preocupando um pouco. Eles estão pegando tudo, né, cara? O anime está pegando ali. Não, eu me perdi já. Outro dia, eu estava com a minha nuva vendo os Netflix Originals. Eu falei, cara, tem coisa aqui que eu nem sabia. Que está rolando e está rolando, entendeu? E eles estão desesperados, porque aí vem o player da Disney, vem o player de outras grandes produtoras. Então, a competição vai ficar acirrada. É bom para o consumidor, que vai ter opção a dar com rodo. Já tem. Mas vai ter ainda mais. Mas por enquanto, a gente está na mão da Netflix e da Amazon, mas já tem muita coisa para assistir. Eu não vi tudo. Confesso que eu não vi tudo. Viu, Pedro? E tem uma coisa também. Essa pessoa que está responsável pelo reboot do Mortal Kombat, não do roteiro, mas da produção, é justamente o James Wan, né? Que é o do Aquaman mesmo, né? O produtor do Aquaman. E ele... É o roteiro do Aquaman, eu confesso para vocês que eu não gostei tanto. Eu achei o começo muito arrastado. É, eu não sei. O roteiro, eu não sei se é dele. Eu sei que a produção era dele, né? A produção é boa. A produção, alguma coisa assim. É, até muita gente elogiou, né? E o James Wan, ele tem um histórico com filmes de terror, né? Tipo, ele fez Invocação do Mal, Annabelle, Sobrenatural, que é o Insidious lá, não é a série, né? Que são bons filmes. Sim, só que ele estava envolvido também com Resident Evil. Aparentemente, ele ainda estava fechando e parece que a mídia já saiu falando que não, olha, já temos o James Wan confirmado. E aí, ele ficou puto e falou, não. Ficou mais então também, dane-se. Estava confirmado, mas ele ficou puto. É essa a notícia que nós temos hoje. Gabriel, sobe o som. Monique, temos mais notícias? Não, acho que são só essas notícias. E, bom, essa semana está vindo o Kingdom Hearts, né? Está vindo o Kingdom Hearts. A gente vai ter… Tem a trilha deles no intervalo? É Resident Evil, né? Não, eu coloquei na semana passada. Colocamos na semana passada. Então, se você perdeu o News Games da semana passada, o News Games 86, vai lá, assiste. Estou mandando agora. Assina o canal também e ativa o sininho. Eu também, por favor. Eu não estou mandando, eu estou pedindo. Mas se você não fizer, eu vou ficar brava com você. Não, eu mando. Eu sou o ditador do meu canal. Não, estou brincando, gente. Se vocês puderem aí colaborar, é muito bom para a gente. E eu queria só abrir… Eu vou abrir o comecinho da entrevista, depois a gente vai ter um intervalo. Bruno, me explica uma coisa. Primeiro, o apelido veio do Shinnok mesmo, né? Veio do personagem. É o que você mais jogava? É, eu e meu irmão, na verdade. Vocês rachavam? Isso. Na verdade, a gente jogava muito os Mortal Kombat antigos. E aí, no Mortal Kombat 4… Você começou no 1? No 1. Eu não jogava muito bem. Até o Mortal Kombat 9, eu joguei só apertando tudo. Então… Nós. É, eu era mais ou menos o que eu sou hoje, sei lá, do King of Fighters. Aperto tudo e não sei nem o que eu estou fazendo. Só que então, o Mortal Kombat 4 é um dos que eu mais gostei, eu e meu irmão. Então, a gente sempre jogava muito e o personagem mais da hora pra gente naquele jogo era o Shinnok. Ele podia pegar poder de qualquer outro personagem simplesmente fazendo algum comando. E isso foi, foi. A gente comprou um Xbox 360, 2011. Deu três red lights pra você também? Não. O meu era aquele Slim lá já. Cagado. Não sofria essa frustração. E aí, o meu irmão, ele teve uma ideia de criar um ID, né? Um nome online do Xbox. Você tem que criar um que ele já vem um aleatório lá. Killer Shinnok. E aí, ele pegou o nome do personagem, trocou o SH por X, tirou um N, colocou um killer ali e foi embora. Aí, acabou. É o 100% dos inícios dos Pro Players. Dê um nome aí da hora e é isso aí. Mas aí, foi assim. É, aí eu comecei a jogar Mortal Kombat 9 online, que tinha lançado pro Xbox 360. E só eu usava esse ID, esse nome pra jogar online. O pessoal acabou me conhecendo como Killer Shinnok. E aí, ele acabou criando um secundário pra ele. Então, a gente separou. Tipo, não é mais uma conta só pros dois. Agora você vira o Vedra e eu viro o Killer Shinnok. Você sempre quis ser profissional em alguma coisa no setor de games? Sim, na verdade, desde criança, nem não de criança, desde adolescente, eu participei de campeonato, sei lá, seja da escola, eu participei de campeonato Guitar Hero na escola, campeonato de futebol de verdade na escola, que eu era goleiro. Meu, participava de campeonato. Então, tudo que eu ia fazer, eu queria fazer, tipo, o melhor possível pra conseguir realmente ser o melhor. E calhou que deu certo no meu jogo preferido. Então, foi que foi. Ah, que bacana. E você joga videogame desde quantos anos? Vixe, cara, eu não vou lembrar exatamente quantos anos, mas bem... Precoce que nem eu. É, uns sete anos, oito anos. O meu primeiro foi o Master System 3. Eu comecei com dois. Você deve estar no Guinness Book. Na verdade, eu jogava o Mario no Penhasco, eu não jogava, exatamente. Mas me deram controle lá, eu fui fazendo o negócio. Eu não me lembro quando eu comecei, minha mãe conta essa história. E eu tendo a acreditar, mamãe, te amo, até mais. Mas aí você começou a jogar, sempre quis. E jogando Mortal Kombat 4 no Xbox, era o 4 que você jogava no Xbox? É, no 4 era no PlayStation 1. O 9... Não, o 9 você chegou no... Isso. Você começou a ficar mais conhecido? Isso. Na verdade, foi assim. Eu joguei... Na verdade, eu não tinha o intuito de realmente ir e participar de campeonatos grandes fora. O que eu fazia? Eu jogava online e tentava ser o melhor, ganhar do pessoal. E nisso fui fazendo muitos amigos e tal. Isso foi em 2011. Aí foi nessa hora que você começou a aprender mesmo os golpes. Isso. Porque foi engraçado, assim. A primeira vez que eu entrei online, é... Porque eu tinha jogado história, tinha jogado os modos extras lá. Eu falei, ah, vou jogar online aqui. Nunca joguei online nesse jogo, né? Aqui, ó. Modo online. Aí entra lá, sala. Aí tem um Shao Kahn lá atrás, você já fica com medo. Uhum. Aí entrou lá online, eu vou pegar um carinha pra jogar contra. O cara me deu uma surra, cara. Me deu uma surra tão grande. Ele tava de Cyrix, o robô amarelo. Ele me deu uma surra tão grande, cara. Eu falei, meu, o que aconteceu? Se esse cara consegue fazer isso, eu também consigo fazer isso. Aí eu voltei e fui pro treino. Fiquei, fiquei, fiquei. Aprendi o combo que ele fez. Falei, hum, já sei alguma coisa. E nisso eu fui evoluindo, aprendendo vários e vários personagens. E aí jogando online, como eu tava focando em ser o melhor e tal. Eu acabei tendo uma média de vitórias e derrotas muito grande. Então todo mundo que via eu jogar, via o online, falava, meu. Vou jogar aí, não sei o quê. Até que eu encontrei um amigo chamado Andinho, na Xbox Live. Ele falou, meu, vai ter um campeonato. Ele sugere em 2012. Vai ter um campeonato lá em Jabaquara, Next Revolution. Vai uns amigos meus. Eu quero que você vá lá tentar. Falei, não, meu. Só ganhando o pessoal que eu jogo online. O pessoal não tem muito treino. O pessoal de campeonato é diferente. Aí ele falou, não. Então faz o seguinte. Segura essa história. Agora a gente vai entrar no nosso intervalo musical. Você está na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. Aqui é a voz padrão da Rádio Geek. Não desliga não, tá? Não desliga não. Não desliga não. Não desliga não. Não desliga não. Não é parte da Rádio Geek. Não desliga não. A CIDADE NO BRASIL 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 O meu, Rádio Geek aí, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 STREAMCRAFT Que às oito horas Eu vou estar jogando Resident Evil 2 Remake Então apareçam lá Muito bom, Monique Alves Vamos agora voltar aqui Para a entrevista Bom stream para você, Monique E muita sorte aí Cobrindo o Remake Que é um dos grandes lançamentos Desse ano Com certeza E terça-feira estamos aqui, hein? Vocês não vão se livrar de mim É isso aí O Gabriel Pazot Já está morrendo de saudades Então vamos seguindo aqui Com a nossa programação Obrigado, Monique Até mais Falou, gente Tchau, Monique Bruno Chinok Vamos lá Você foi, então Os seus amigos foram chamando Para você para uma competição Eu guardei, assim Para você explicar Como é que você entrou Nesse mundo maluco Isso, vamos dar uma recapituladinha Rapidinho aqui Expliquei que Você treinou, treinou, treinou Isso, treinei Comecei a jogar online Só que sem intuito de campeonato E isso no Xbox 360 Mortal Kombat 9 E aí, em 2012 Meu amigo falou Putz, tem um campeonato Lá em Jabaquara Que vai acontecer Offline Eu quero que você vá lá Presencial As coisas sempre são em Jabaquara Tem umas histórias mesmo Tem umas histórias mesmo E aí, o que acontece Eu fui Falei, vou tentar Vai que eu tenho uma chance Sei lá Terceiro, quarto Aí chegando lá Na verdade eu chamei Meu irmão, meus amigos Da escola Chamou sua mãe? Não Chamou os amigos, pelo menos Minha mãe estava trabalhando Falei, vamos lá Vamos lá Que eu vou ganhar isso aí Eu estou iludindo eles Vamos ganhar isso aí Aí, beleza Que vai que você ganhou, meu? Então, vamos Vamos indo na história Vamos indo Aí, foi uns cinco amigos meus Mais um meu irmão A gente chegou lá Tipo, lotado Um negócio que eu nunca tinha visto antes Falei, caramba Onde que eu tô? E aí, começou O nervosismo, né? Falei, agora eu não tô No sofá da minha casa mais Eu tô aqui Na arena Tipo, gladiador E aí, beleza Começou a falar Tal pessoa contra tal Não sei o que contra tal Aí, falei Ah, Tinoca Você vai jogar contra o Barba Falei, putz Não conheço esse cara Nunca joguei online com ele Ele era da outra plataforma Do Playstation 3 Falei, beleza Aí, ele jogava de Raiden Beleza Eu consegui Consegui ganhar dele Acho que foi 2x0 Contra ele E aí, beleza Passei a primeira partida Falei, ufa Já tô Nossa, minha mão formigava De um jeito, cara Que eu não conseguia nem sentir Meus dedos direito Eu não conseguia nem fazer os compos Por causa disso Eu errava muita coisa E aí, beleza Passei pra próxima partida Contra um Uns meus maiores rivais Até hoje Que é o Mr. Bruno E ele jogava com menos Personagem que eu Falei, putz Agora eu preciso ganhar E eu acabei perdendo pra ele, cara Perdi pra ele Perdi pro Mr. Bruno Aí eu caí pra chave Da Losers Que eles dizem Que você É uma repescagem Que você ainda consegue chegar Na final E aí Eu fui, fui Ganhei mais duas partidas E perdi pro Mr. Felipe Que era amigo desse Mr. Bruno O que acontece Nisso Eu falei Putz Tenho que eu evoluir Eu sei que eu perdi pro nervosismo Mas eu vi que os caras Eram melhores que eu E aí o que acontece Eu falei Meu O que que faltou pra mim O que eu fiz aí Que você estava me punindo Que eu pulava Eu não conseguia fazer nada Que você fazia um combo em mim Que eu não conseguia reagir Eu não conseguia defender Aí Você foi perguntando mesmo Eu sou muito assim, cara Eu vou pra cima mesmo E tipo O que precisar aprender Eu tô Eu tô pra bater a cara E aprender, sabe Porque acho que é assim Que as pessoas evoluem E aí Está correto E aí Meu Tinha um outro cara Além desses mysteries aí Que tinha um cara chamado Jess Que era um cara muito bom Também no Mortal Kombat 9 Que ele falou Meu Isso aí é frame data Eu falei Que? Eu não quero estudar Como que faz o jogo Eu não quero jogar Ele falou Não Isso aí é frame data Você tem um golpe Qual a vantagem de cada golpe Quando você acerta Qual a desvantagem Qual o golpe mais rápido Aí eu falei Putz Meu Eu preciso aprender muito Eu tô num berço do jogo ainda E Mas aí eu fui aprendendo Eu fui Ficando bom no jogo Aprendendo frame data Que é o que ele falou Aprendendo outros personagens E aí Hoje Tipo Os caras que eu considerava bons Eles são ruins pra mim Agora Porque Eu evoluí tanto Mas eles estão na cena aí Estão competindo e tal Esse negócio de frame data É um negócio complexo Mas Eu até tenho um tutorial No meu canal do YouTube O pessoal que tá assistindo Se quiser Entra lá Youtube.com Barraquilher.shnock Tem tutorial de frame data Pra quem tá iniciando Tutorial de frame data Pra quem Você não só aprendeu Como você resolveu Compartilhar o conhecimento Que você teve Que legal É porque eu vejo que No Brasil Cara Não tem muito essas coisas De ah Eu vou passar o conhecimento De uma forma detalhada O cara passa Ah isso aqui é um mais um Igual a dois Eu falo Não Isso aqui é um Um vem disso aqui Aí por causa disso Você vai usar um Contra o outro mais um Aí vai dar Sabe Dando um exemplo bem Bem básico assim E aí lá eu tenho Tutorial Essas coisas e É o que precisa Pra cena brasileira Tipo crescer Que eu acho que Falta de conteúdo Mas enfim Voltando pra parte Da cena Aí eu comecei A despontar Campeonato Em 2012 Eu participei De quase todos Os campeonatos Que eu via Qualquer evento Que ia ter Evento em Campinas Eu pegava ônibus Ia lá Jogar É o que me motiva Saber Em 2012 E aí Em 2013 Eu já tava Meio que consolidado Em 2012 No finalzinho Eu ganhei de um cara Que chamava Hellboy Que era um dos caras bons Lá também Que pra mim foi tipo Ah Agora eu tô numa situação Que eu consigo Falar que tipo Eu consigo ganhar Dos caras bons E isso foi passando Em 2013 Eu já tava consolidado Como tipo Um dos melhores Do Brasil E aí Em 2013 No meio de 2013 Lançou o Injust E aí eu fui seguindo Aí até agora Eu acho que eu ganhei Uns 100 campeonatos Por aí Incluindo o brasileiro O sul-americano Eu ganhei um campeonato Também nos Estados Unidos Que foi uma O primeiro O único brasileiro Você decolou Tipo em 2013 Em diante Isso Foi tipo Uma ascensão Contínua E cada jogo Que lançava Era engraçado Que o pessoal falava Ah não Esse jogo aí Você vai ser ruim Você só foi bom Porque aí no Mortal Kombat 9 Tinha tal Aí perdia pra vir de novo Aí não No Mortal Kombat X Você vai ser ruim Mesma coisa Injust Você não vai se tornar mestre Você não vai se tornar mestre Então ganhei sul-americano Brasileiro Porque eu classifiquei Com o Mundial Mas é legal isso Você se classificou Pro Evo? Na verdade Você não precisa se classificar É só você ir Se inscrever E tal Eu fui pra Evo E no Mortal Kombat Eu acabei perdendo Pro Sonic Fox Que é o O melhor do mundo Conhecidíssimo Assistam a premiação Do Game Awards Um cara sensacional Cara Ele é bom E ele é gente boa também Apesar de ele ser tão Requisitado assim O cara é super Gente boa Que legal E aí no Injust Eu também perdi Acho que em 25º Na Evo E aí no Mundial No Injust Eu também perdi Em 16º Eu acho 13º Alguma coisa assim Só que O brasileiro Ele tem esse Esse talento Pra chegar lá Tipo isso que eu quero Trazer pra outras pessoas Também conseguirem Chegar onde eu cheguei Sabe E é bem possível Que legal Você enfrentou Sonic Fox Você conhece o Sonic Fox Gabriel? Assista a premiação Do The Game Awards É um cara sensacional Ele se veste como um furry E ele é gay É Ele é um pro player gay É muito bacana Olha lá Tá pesquisando o Sonic Fox Lembrou Foi o que ganhou O último Game Awards Que ele joga Ele joga Mortal Kombat E Overwatch Ele joga Mortal Kombat Tudo de luta Mortal Kombat Injustice Soul Calibur Dragon Ball E tipo ele é o melhor Em todos E aí ele ganhou Um prêmio de melhor Jogador de 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 eSports Sabe Melhor jogador De geral De todos os gêneros E na premiação Ele mencionou isso Da comunidade LGBT Sim Não Foi uma puta comoção Porque Inclusive Esse The Game Awards Foi muito bom Que um jogo canadense Mas com participação brasileira Também foi premiado Foi Foi eletrizante Aquela noite Eu lembro que A gente cobriu aqui Foi muito bacana É Tem algumas perguntas Aqui do pessoal O Pedro Henrique aqui Pergunta E aí pessoal Queria se tirar uma dúvida Por que alguns jogos japoneses Saíram no ocidente Apenas A versão do PS4 Sendo que no Japão Tem a versão do PS3 Do PS4 Bom Lançamento Japoneses Sempre são meio polêmicos Eles demoram Algumas versões Para chegar aqui Mas não tem jeito É o jeito É você esperar Geralmente a versão Mais avançada Chega primeiro Então é essa A A expectativa A Patrícia Furtado E o Pedro Galvão Não A Patrícia Furtado Fez uma pergunta Aqui Mas eu vou Vou segurar aqui também Porque eu quero te fazer Mais algumas perguntas Gabriel Sobe o som O Gabriel tá abismado Que tem muito tempo De programa ainda Tem muita conversa Pode desenrolar Ou não tem tanta Tem Tem uns 20 minutos Eu sei 25 minutos Tô cronometrando É Das competições Que você participou E das pessoas Que você enfrentou E tudo que você viu O que você gostou mais O que você recomendaria Pra galera Não só participar Mas assistir O que é cativante Pra caramba O pessoal fala muito do Evo O Evo é mais famoso Mas você participou De outras categorias Isso Bom, vamos lá Primeiro da partida De participar de campeonato O que você vai ganhar Participando de campeonato Bom, primeiro Você vai ganhar muitos Muitos e muitos amigos Porque hoje 90% dos amigos Que eu tenho São de fighting game Eu tenho também Os amigos que eu trouxe Da escola Os amigos que ainda falam Da faculdade Só que 90% É de fighting game Você faz faculdade do que? Engenharia mecânica Aí eu tava trabalhando Vai seguir na área Ou desistiu? Então Isso aí Vou falar um pouquinho Do campeonato Depois a gente vai Pra esse assunto Então Em campeonato Você vai fazer muitos amigos Você vai ter experiências Incríveis Porque A experiência de um campeonato Você vê um jogo Que você gosta Que tá ali Você tá jogando E aí Tem uma virada E você tem A sensação que dá É um hype Que o pessoal chama É uma adrenalina Muito grande Isso eu recomendo Pra qualquer um Se a pessoa tem medo De ir em campeonato Putz, eu vou ficar nervoso Eu vou perder Eu fui Eu tava com um formigão No meu primeiro campeonato Não é por isso que eu parei E olha onde eu tô Então qualquer um Que tá no sofá de casa Jogando Online Etc E quiser tentar isso Ainda mais com o lançamento Do Mortal Kombat 11 Que tá vindo agora Que vai ter muitos Que nós vamos falar dele daqui a pouco É Que vai ter muitos E muitos campeonatos Meu, isso aí é Não é um sinal Mas é uma oportunidade Pra tipo Quem gosta do jogo Participar Porque eu acho que a oportunidade Não vai falar Não vai faltar E então Aí também Foi os jogos Que me fizeram conhecer É Outros estados Outros países Eu nunca tinha saído De São Paulo É Claro que eu tinha Indo dentro de São Paulo Tipo praia, etc Mas nunca tinha saído Do estado de São Paulo E aí o jogo Foi o que me fez sair Pra jogar mesmo Eu fui lá pra Primeira vez eu fui pra Cuiabá No campeonato de Mortal Kombat 9 Isso foi já em 2013 E foi a primeira vez Que eu tinha saído Do estado de São Paulo Então isso proporciona Muita coisa pro pessoal Inclusive Experiência de viagem Experiência de novas amizas Meu, é Até ganhar dinheiro É o último, sabe Ganhar dinheiro é a última coisa Mas dá pra fazer isso também Eu acho que é uma Uma adição boa Pra qualquer pessoa Que gosta do jogo Meu, não vejo porquê não ir Sabe? Uhum É Não tem porquê não ir E aquela coisa também Eu acho que se você não tentar Não Não faz diferença nenhuma, né? Exatamente É que nem a gente diz, né? E se o Pelé Desistisse de treinar futebol Em tal dia Porque ele tava cansado Não ia rolar, né? Não ia rolar Aí eu ia te perguntar Você falou justamente Que vale a pena Ir até lá E tentar Antes de ir no campeonato Qual que era a sua rotina De treinos? Quantas horas você jogava por dia? Como é que isso funcionava? Uhum Então, isso aí Eu dei um pouco de sorte também Porque foi a transição Entre o meu colegial E entre o A faculdade Uhum Eu terminei em 2010 2010 O colegial Não, eu comecei em 2011 E fui começar a faculdade Em 2012 Então, esse ano meu Eu tava sem trabalhar Uhum E sem estudar Então, eu tinha o tempo livre Uhum E quando lançou Mortal Kombat 9 Daí a pouco você vai explicar O negócio da engenharia mecânica Isso, é Verdade Uhum E como eu tinha esse tempo Todo livre nesse um ano Eu ficava vidrado no jogo Eu fazia Eu, tipo Eu jogava Não jogava do dia todo Mas, tipo, de madrugada A madrugada inteira Uhum Eu lembro que Na época Eu tinha só uma TVzinha no meu quarto E ela ficava lá em cima E aí pra eu chegar melhor E conseguir jogar melhor Eu colocava um banco Subia na TV E ficava de frente pra uma TV assim E conseguir jogar E ver os movimentos certinho Eu, isso eu ficava, tipo Seis horas por dia Treinando, treinando É Isso que me fez Ter uma Sabe Um up rápido, assim No jogo Eu consegui Um tempo pra treinar Que muita gente Pessoal Muitas vezes o pessoal não tem Só que Com a Mas isso Na época Eu não tinha muito acesso A como que funciona o jogo Qual o melhor jeito de treinar Qual a melhor maneira De você Não ficar Tipo Seis horas Treinando alguma coisa Pra conseguir um resultado bom E hoje Você não tem esses 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 materiais Pra ter acesso E aí você consegue treinar Muito menos tempo E ter um resultado melhor Tipo, sei lá Hoje eu treino Uma, duas horas por dia Mas aquela coisa focada também, né Isso Tem que falar Eu vou treinar isso Eu vou treinar minha execução De combo Aí você pega o combo Faz, sei lá Dez minutos Vou treinar fatality Isso Vou treinar cada um deles Vou treinar pressão Vou treinar como sair Da vantagem do oponente O data que você falou Do Data frame Frame data Frame data É, de uma certa forma Você saber ler os quadros Pra reagir, né Isso Porque cada golpe Ele tem um tanto de quadros Que ele demora pra ser executado Depois que você bate na defesa do oponente Tem um tanto de quadros Pra se recuperar Isso tem que estar na sua mente Pra você saber O que você pode punir do oponente Então, sei lá Você que acha que é só Apertar uns botãozinhos Em jogo de luta Você tá errado Tem estratégia, assim E foi uma das coisas Que o Sonic Fox foi atacado, né Eles falaram Ah não, jogo de luta Você aperta Quem apertar o botão mais rápido ganha Eu fiquei assim Meu Deus O cara sabe Aquele face palm Assim, a mão na cara Assim, eu fiz isso, cara Porque Muita gente tem um preconceito Sabe Que jogo de luta é fácil E tal Mas é muita ciência Envolvida nisso, cara É aquela coisa Você tem que saber É justamente A ciência que tem Por trás de Mario Por exemplo Você tem que saber O exato momento de pular O exato momento de agachar É o jogo de você Saber o seu movimento E prever o do oponente De uma certa forma Exato Exato É mais um jogo De você Tem também o conhecimento Do oponente Como jogador em pessoa Mas também É bom você conhecer o personagem Porque você Putz, você tá fazendo Uma pressão no personagem Injustice é mais fácil Que Mortal Kombat? É mais fácil no geral Sim No geral sim No geral sim Só que São menos golpes, né São menos golpes E você tem um estilo de jogo Que você consegue pegar bem fácil Tipo, ah, você pega o Superman E dá um laser A pergunta de um milhão Street Fighter é mais difícil Que Mortal Kombat? Vamos lá Tem várias etapas Tem várias etapas Obrigado, produção Vamos lá Vamos lá Street Fighter 4 Street Fighter 3 Street Fighter 2 Street Fighter 1 São, sim Muito mais difíceis Que Mortal Kombat Mas Street Fighter 5 Tem a mesma facilidade Do Mortal Kombat X Neste momento Todos os fãs de Street Fighter Estão putos nos comentários Xingando tudo Mas é isso aí Não, eu concordo Eu concordo Por Street Fighter 4 Por exemplo Se eu fosse jogar Street Fighter 4 Eu precisaria de um arcade Pra fazer os combos Porque tinha um chamado P-Link lá Que você tem que apertar dois botões Um bem rápido Em sequência do outro No Street Fighter 5 Não tem mais isso Porque eles tem um esquema Que você consegue fazer combo Mais facilitado Não tem os combos De um link Um frame pra linkar Então, isso é uma coisa que Facilitou e trouxe muita gente Pro Street Fighter também Eu achei legal O que eles fizeram Por exemplo Eu comecei a jogar Street Fighter Por causa disso Senão eu não ia nem Nem encostar no jogo Porque é muito difícil E eu só jogo no controle Normal do PS4 No pad No DS4 Então Não ia comprar um arcade Pra começar a jogar o jogo Entendi Basicamente, gente Conheçam os jogos Conheçam os personagens Que vocês estão interagindo Assistam os vídeos deles São muito interessantes A gente tá vendo aqui De popularizar Essa questão do Pro Player Porque pelo que você Tá me falando É muito mais acessível Do que a galera pensa, né? Exato Agora com Você botando as caras Você consegue, né? Aí aparece equipe Pra te patrocinar Aparece empresa Interessada Com o material que você tem hoje Pra estudar E ser bom no jogo Você consegue focar E ser bom E aí as oportunidades Vão aparecendo, né? Isso aí não tem nenhum Que se preocupar Muito interessante Gabriel Pazoto Dá aquele chance Antes da gente encerrar o programa Então estamos chegando aqui Temos aí a live De novidades Do Mortal Kombat 11 Do MK11 E o que você tá achando Do jogo? Nossa, vamos lá Então, cara Kitana Kitana A Patrícia pegou Num ponto fraco aí, cara Kitana é um personagem Que desde os Mortal Kombat Antigos Sempre tem vantagem Contra o meu personagem Então, ela sabe Que eu não gosto muito Da Kitana Mas eu acho que ela vai vir Eu acho que ela não vai vir Tão roubada Que ela é tão forte Que ela é nos Mortal Kombat Porque ela é um dos melhores Personagens do Mortal Kombat X Mas eu acho que ela vai estar no jogo Isso é uma expectativa Que a gente tá muito Esperando também O que vai ser É que voltou o baraco agora, né? Isso, voltou o baraco E tá voltando os clássicos Quem vai deixar Vai chegar alguns personagens novos também Quem que eles vão tirar Quem que eles vão fazer voltar E isso provavelmente vai A Netherrealm A produtora do jogo Vai fazer uma estreia amanhã De revelação dos outros Como é que você se sentiu Quando o Ed Boon anunciou Nossa, cara Ele tava esperando Ele chegou lá no palco Eu falei, meu, é agora É agora, Ed Boon Ele tá lá Mas ele é mó troll, né? Falei, não Ele vai fazer alguma coisa aleatória Aí ele falou Ah, agora a gente vai apresentar aqui O melhor jogo de corrida Eu falei, ah Aí eu já virei, sabe? Aí estourou a tela Eu falei, ah? Olhei pra trás assim Falei, meu Deus Aí começou Aí começou a dar um treco Aí começou Aí vai puxar Um cara na cadeira Aí começa Aí foi muito, muito da hora, cara Aí eu sabia que, tipo Tava encaminhado Porque eu tava com medo De Mortal Kombat 11 Eu saí só em 2020 E eu ia ficar meio que Um ano sem muito jogo Porque eu Apesar de eu começar A jogar Street Fighter Eu não gosto muito do jogo Pra focar totalmente O meu tempo Mas quando anunciou Tipo, eu vi um Outros jogos casuais, assim Tipo Que foi um lançamento grande No final do ano passado Smash Bros, você não joga? Não, Smash Bros, não Os jogos de luta que eu jogo É só Street Fighter e Mortal Kombat Indias Indias Você vai ficar focado nesses três Isso Porque se eu for Ampliar muito Ampliar muito Eu acabo não conseguindo Porque é muito estudo no jogo E eu não tenho O cérebro tão desenvolvido Quanto o Sonic Fox Então eu fico só nesses três aqui Que é o meu limite Eu consigo ter qualidade Então eu vou ficar neles mesmo Hum Entendi E me explica uma coisa O que aconteceu com essa carreira de engenheiro? Ah, então É verdade Não terminamos essa parte A gente ficou de falar isso aí Então vamos lá Assim que eu comecei a faculdade Eu não tinha essa ideia De ser um jogador profissional Então isso aconteceu No meio da minha faculdade Foi um desafio ainda Porque eu tava Sei lá, em 2013 Eu tava no terceiro ano da faculdade Então eu precisava Eu tava quase formado É, eu precisava conciliar Faculdade, trabalho Jogar, viajar E eu já peguei algumas DPs Por campeonato também Puta que opário No dia da prova Ó o cara ferrando A educação Mais normal No dia da prova Eu tava viajando Mas acontece E aí o que aconteceu? Escolhas É Tem que escolher o que é bom pra você Né, cara O que aconteceu? Quando eu terminei a faculdade Eu tava num serviço bom Tava no serviço de uma empresa Que me dava o apoio e tal Deixava eu viajar Inclusive quando eu precisava De ir pra campeonato Uhum E Mas eu tive que fazer uma escolha Porque ou eu dedicava Meu tempo total Pra ser pro player Ou conciliava E era meia boca em um Meia boca em outro Uhum Aí eu falei Pro meu chefe Que eu ia sair Meu, foi uma conversa Difícil que eu tive Porque é uma empresa Que eu tinha muito carinho E o negócio É foda você falar, né? É, cara Então eu tô Jogar videogame Eu saí Mas como ele já sabia Que eu participava de campeonato Já sabia Já conhecia meu nome Já via eu participar Em eventos e tal Ele falou Meu, legal Tu te disse que você tá saindo Mas é um passo a mais Que você tá dando Aí de mês em mês Ele me liga Não quer voltar não? Salário maior ainda Salário maior Consegui um aumento Que pô Que legal Legal Você chegou a se formar? Sim Ah, legal É uma coisa a mais Que a gente tem, né? Tipo, se der errado Algum dia eu sair pro player Eu tenho algum Algum backup ali Pra tipo Claro que é conhecimento, né, meu? Exato É conhecimento Ninguém tira de você, né? Ninguém tira de você É a maior propriedade Que você pode ter Gabriel Pazotto Dá aquela última erguida no som Pazotinho Quanto tempo temos? Oi? Dois minutos? Doze? Ih, tem tempo pra caraca Agora vamos fazer um Um bate-bola Depois eu quero voltar A falar um pouco de Mortal Kombat E pegar as perguntas da galera Quais são os jogos Além de Mortal Kombat Quais são os jogos da sua vida? Cara, vamos lá É engraçado isso Muita gente acha que eu só jogo Mortal, né? Não, você participa do campeonato? Você deve só jogar isso o dia inteiro Mas mal sabe que eu jogo Tipo, uma hora por dia Eu dedico meu tempo também Pra jogar, tipo, Resident Evil Meu, Resident Evil eu sou doido Tá gostando do remake? Nossa senhora, cara Foi o melhor jogo Até lançar Mortal Kombat 11 Ele vai ser o melhor jogo já lançado Em 2019 Mas eu sou meio suspeito Em falar disso Porque vai lançar Mortal Kombat 11 E eu sempre joguei Meu, Resident Evil 1, 2, 3, 4 Tipo, todos os Resident Evil Os que tem Menos, acho que do Nintendo Que eu não tinha Nintendo Nunca tive Nintendo Mas eu sou, meu Vidrado na franquia Silent Hill Jogo de terror em geral Parasite Eve Parasite Eve Eu acho que pra mim Foi um dos jogos mais Eu joguei muito também Revolucionários Porque ele juntou terror com RPG, cara E eu fico mó triste Que não teve uma continuação, né? Mas enfim Não, parou simplesmente Parou, né? Aí, além disso Eu gosto de RPG Dragon Quest Final Fantasy Essas coisas Jogos de plataforma também Crash Crash Bandicoot Eu sou vidrado no Crash Bandicoot O remake que saiu também Eu fiquei doido Quando saiu Eu platinei os três Falei, meu Vou dissecar esses jogos aqui E esse jogo Eu gosto muito de jogos indie também Tipo Quais jogos indies? Então, eu joguei um Chamado 20XX Que é tipo Mega Man E é um jogo Que não teve tanta Exposição assim Mas é um jogo Incrível, cara Ele conseguiu pegar o esquema do Mega Man E transformar em uma coisa ainda melhor Eu gosto também do Shovel Knight Não sei se você já ouviu falar Adoro Plataforma Muito bom Pode falar, Gabriel Joguinhos indies Porra, eu também sou muito fã Aí sim, mano Shovel Knight também é legal Muito Conhece um que chama Rogue Legacy É muito legal Ah, Rogue Legacy É um RPG, não é? É um que quando você morre Depois o seu herdeiro Entra no castelo O castelo é diferente Ah, não Desculpa Eu confundi com Rogue Galaxy Rogue Legacy Ah, Rogue Legacy Ah, não Isso eu vou procurar Jogaram Celeste vocês dois? Jogaram Celeste vocês dois? Showvel Knight É parecido? É parecido Ah, vou procurar Jogaram Celeste vocês dois? Ainda não Estou esperando a promoção na Sony Celeste? É muito legal Deixa eu anotar isso aí Que vocês estão falando aí Anota aí Que é joguinho bom, hein? Anota aí então Dandara Dandara é da hora pra caraca Dandara é fenomenal, cara Vamos lá Jogou Necrosphere Hã? Necrosphere Necrosphere É um joguinho besta Retro Só tem dois comandos Mas é maravilhoso Você vai querer jogar o computador na parede É da... Porque isso que é engraçado, né? As pessoas não entendem O que vocês gostam tanto de videogame? A gente gosta de passar nervoso Exato A gente gosta do desafio Bem isso A gente não gosta de coisa fácil É, sempre que eu vou jogar algum jogo É a primeira coisa que eu faço É colocar no hard, cara Extreme Vambora Eu acho que é pra chorar mesmo É Nossa, que negócio É, isso aí A coisa não vem na maciota Não vem na facilidade É sempre uma dificuldade É sempre um transtorno O pessoal tá acompanhando aqui Muita gente falando aqui Patrícia Furtado Eu jogo Celeste Parabéns, Patrícia O pessoal aqui Josué E aí, Legião O pessoal Seu pessoal tá aqui, eu acho É... Aí uma pergunta muito boa da Patrícia E eu quero emendar também Com essa coisa de Mortal Kombat 11 Bruno, no começo dos campeonatos A sua família te apoiava Ou sentia preocupação com o tempo Que você se dedicava Hum, vamos lá Então, jogar videogame Sei lá, tantas horas por dia A minha família nunca foi contra Ao contrário Eles sempre me apoiaram Sempre Meu pai e minha mãe me deu jogos Quando eu era criança e tal Isso não foi um preconceito Que eles tinham Só que o problema foi Quando eu comecei a viajar A preocupação da minha mãe Era... É porque a preocupação de mãe É sempre grande, né E aí sempre que eu... A primeira vez que eu fui viajar Internacionalmente Eu fui pra Bolívia Ela... Meu, ela chorou Meu, se cuida Porque ela sabe que Tipo, eu ia sem conhecer ninguém Porque eu sempre fui meio retardado Assim, eu vou... Eu vou embora Eu vou embora E bato a cara pra ver Então... É... Falei, meu, se cuida Quem vai estar lá Quem vai te recepcionar Falei, mãe, cuidado É... Eu vou tomar cuidado Pode falar, Gabriel Se quiser alguma coisa aí Tá, beleza Eu vou tranquilo Eu vou ter um... Vou acabar ficar lá Os caras vão me esperar No aeroporto Mas... É... Agora que passou uns 4 anos Eu posso falar que foi A pior viagem da minha vida Eu esperei 25 horas No aeroporto Na minha conexão Nossa, na Bolívia, mano Na Bolívia Sem o que comer Eu, tipo, eu dividia Um negócio que eu comprava Durante o dia todo Sem onde dormir Eu tinha um PS Vita Pra me acompanhar lá Com meu Mega Meio X4 Lá que eu tinha... Você sofreu, meu amigo E não deve ter sido A única viagem com transtorno Não, nossa Teve uma vez que eu fui Pros Estados Unidos também É... Foi a terceira vez Que eu tinha ido Mas eu... Aquela viagem Eu... Deu um branco em mim Não sei o que aconteceu Eu fui sem o papel do hotel Sem o papel De quem ia ficar comigo Sem o papel De inscrição no evento E tem um problema Muito grande Nos Estados Unidos Porque quando você entra Você tem que passar Pela imigração E explicar Por que você tá aqui E eles falaram Então, em qual hotel Que você vai ficar? Eu falei Ah, não sei Eu trouxe o papel Ela, ah, não, tudo bem Falar isso pra imigração americana Não recomendo pra ninguém Não faça isso Diga onde você vai Faz de jeitinho a coisa É Aí ela falou Ah, não, tudo bem Então qual o nome da pessoa Que você vai ficar? Eu falei, ah, é Eu só sabia o nome do jogo Do cara É Leftover Shark Como que ia falar pra mulher Que eu ia ficar com Leftover Shark? Eu vou ficar aqui com meu amigo Leftover Shark O tubarão deixado de lado Leftover Shark Aí eu falei, ah, não sei também Ela falou, ah, não Então você vai pra algum evento Alguma coisa Eu falei, ah, vou pro evento de jogos Ela falou, ah, então Você tem a inscrição desse evento? Eu falei, não Aí, tipo, ela falou Você tá de brincadeira comigo Ela mandou pra salinha De Passar nervoso De inspeção E nisso Meu próximo voo Era em 30 minutos, cara Eu falei, me errei Eu precisava Depois do voo Eu precisava pegar um ônibus ainda Eu tinha comprado, tipo, um ônibus De 5 horas Eu falei, meu E não dá nem pra falar mal da mulher Deu todas as chances É Foi vacilo meu mesmo E aí Eu fui pra salinha de inspeção Falei, moça, por favor Meu voo é em meia hora Vai sair rapidinho Eu preciso Se você puder Dar uma ajuda aí Eu preciso sair daqui rápido Aí ela, não Vou ver aqui Aí 10 minutos Os piores 10 minutos da minha vida, cara Não passava nunca Olhando o relógio na minha frente Assim, o ponteiro fazia assim Eu não saía O ponteiro do segundo E tipo, eu vou perder meu voo Eu vou perder meu voo Perder o campeonato E demorava Esse tempo passar também, né Demorava, cara E aí, beleza Chegou um cara lá Um agente lá da polícia Todo fardado Você preso aqui Aí o cara entrou Atrás do balcão E falou, você Beleza Aí eu fui lá Ele falou, você vai pra onde? Falei, eu vou pro evento de campeonato Ele falou, qual evidência você tem Que você vai realmente pra esse evento? Sorte minha, cara Que eu tinha feito um post no Facebook Que ele falava que eu ia Os horários Minha inscrição Minha chave que eu tava Os oponentes Eu falei, ah E eu tô todo nervoso, né Ah, eu fiz um post aqui Aí eu cliquei no meu perfil Um perfil errado, não era o meu Aí ele falou, não tem nada aqui Falei, não, peraí Isso aqui Meu Deus Aí eu mostrei Aí você achou Aí eu achei Mostrei pra ele e falei Ah, legal Eu tinha tipo cento e poucas curtidas Na época lá do Facebook Que não tinha muita gente Sim Aí ele falou, ah, nossa Beleza E qual o jogo que você joga? Eu falei, é Mortal Kombat Ele falou, ah, não sei o que Eu vou começar a falar dos personagens Ele falou, ah, eu jogo no Xbox Americano adora games, velho É Aí ele falou, eu jogo no Xbox Me adiciona lá Eu falei, meu, eu não jogo Eu jogo no PS4 Então não tem como adicionar Ele falou, não, mas anota aí Eu falei, putz, me salvei, cara Anota aí, anota, anota Anota E eu tudo amigável Não, beleza, aqui, ó Eu vou comprar um Xbox Só por jogar com você Aí Desespero, mano Aí eu falei, beleza Nossa, você tá liberado Aí eu, putz, saí correndo Correndo, correndo, correndo Correndo Eu tava só com bagagem de Tava só com mochila Não tava com bagagem de mão Mas não tava com bagagem de mala E tal Aí eu passando pela outra parte Que pega as bagagens de mala O cara, ah, você não vai pegar essa mala? Eu falei, não, meu Só tô com bagagem de mão Meu voo vai sair agora Quase você perde essa bagagem Não, eu tava só com a mochila mesmo Ele achou que eu tava lá E ele ficou me embarrando Eu falei, não, não, sai, sai, sai Aí eu saí correndo Fui embora Cheguei no voo E consegui entrar, cara Essa foi uma das primeiras Chinook, ótimas histórias hoje Só queria uma última palavrinha sua Mortal Kombat 11 Vai ser bom? Vai ser o melhor jogo de luta De todos os tempos, cara Então é isso aí, ó Posta alta Queria lembrar aqui Que alguns dos nossos queridos leitores Também mandaram aqui Algumas impressões O Matheus Bigogno Mandou lá na hashtag Geek ao vivo Nossa, sim É bom ter o Baraka de volta Jogava muito com ele no 9 Porém, ele ia jogar com a Kitana A personagem que é o seu terror O Ronaldo Sampaio Nonato Que é desenvolvedor bastante Tem jogo de luta Tem hype alta Aqui na Black River Porque tem uma galera Que gosta Então, vamos aí O Ronaldo gostou O Patrick Margote Barak De volta Que gráfico é esse Jesus amado O Fábio Luizac Também estou mais ansioso Do que imaginava estar O gameplay E o enredo de MK Evoluíram muito Desde quando a Warner Games Comprou a Midway Isso é verdade, né? Então tem muita gente aqui Ansiosa Estamos chegando aqui No finalzinho do programa A trilha sonora especial Que a Monique Separou pra vocês É saudade Do remake De Resident Evil 2 Está em voga agora Queria agradecer A todo mundo Que comentou A live Teve muita participação Da galera do Shinnok Obrigado Você está convidado Aqui pra vir mais vezes Valeu, cara Eu que agradeço A participação aí Muito obrigado Eu estou de volta Quando precisar É isso aí Gabriel Pazotto Levanta esse som Você está na Rádio Geek Apaixonados pelo que fazem Falou